Esse desvio de merenda, não quero ser injusto com você, mas como eu estou acompanhando bem próximo, existe lá pagamentos no seu nome, pagamentos no nome de familiar, e eu queria que você desse essa explicação, não fugindo, se fosse de fato o prefeito, ninguém aqui está criticando a prefeitura, nós estamos mostrando a pessoa que toca a prefeitura. Então eu queria que você, no seu tempo, se explicasse, porque já foi veiculado, isso aqui não é ilação, foi veiculado que você recebeu dinheiro em relação a mais de 100 pessoas indiciadas pela Polícia Federal, se você puder contar para o cidadão de São Paulo. Olha, Pablo Henrique, quem fugiu da polícia foi você, fugiu pela sua condenação de ter integrado uma das maiores quadrilhas desse país para poder roubar dinheiro de pessoas humildes pela internet. Quem foi preso foi você. A minha vida é limpa e continuará limpa para sempre. Eu nunca tive um indiciamento, nunca tive uma condenação e não terei, porque o meu passado é um passado honrado. O meu presente é um presente honrado e o meu futuro continuará honrado. Então você tem esse hábito, já está bem conhecido, por ser um mentiroso contumaz. É uma pena que você traga esse tipo de colocação aqui para um debate tão sério. Inclusive, foi condenado só agora, além das outras condenações que você teve, quatro anos e cinco meses que foi condenado, só agora nessas eleições, 22 condenações pela Justiça Eleitoral por fazer mentiras contra mim, a minha esposa, a minha filha, a minha família. Mentira! Imagine você que está nos assistindo, ser vítima de tantas mentiras, ele foi condenado 22 vezes. Mas eu quero falar da nossa cidade.